A Pai de Piuí realiza durante esta semana uma série de atividades em comemoração à Semana do Excepcional. Nessa quarta-feira, ontem, a associação se reuniu na Praça Padre Alberico. O repórter João Vítor Emanuel esteve lá e conta como foi esse encontro na Praça dos Alunos da Pai. A Praça Padre Alberico foi ponto de encontro para o pit stop promovido pela Pai para celebrar a Semana do Excepcional em Piuí. O evento reuniu diversas pessoas, entre elas alunos, professores, profissionais da saúde, forças de segurança e alunos das escolas municipais. A Marisa teve essa ideia, chamou a nossa secretária de educação, que abraçou a ideia e deu todos os apoios. Estamos comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o tema deste ano é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Então a sociedade, ela precisa conhecer, né, quem somos, o que é a Pai, o que são os altos defensores da Pai, né, o que essas crianças fazem. Então, às vezes, as pessoas se voltam tanto para elas e deixam de conhecer o trabalho lindo que é realizado com o movimento apaiano. E aí a gente está aproveitando essa semana para mostrar isso para a nossa sociedade, inclusive as nossas crianças, os altos defensores, eles vão estar indo nas escolas regulares, falando, né, para as outras crianças, quem somos, o que fazemos, o que os meninos da Pai fazem. Então, às vezes, as pessoas acham que as crianças da Pai não fazem nada, eles fazem. A gente tem lá alunos, né, que casaram, que têm filhos, né, que trabalham. Muitas das nossas crianças são realizadas a inclusão no mercado de trabalho. Então, assim, a gente vai mostrar nessa semana, né, da Nacional da Criança com Deficiência, o empoderamento social dessas crianças, que elas são capazes. Para a diretora pedagógica da Pai, Dirce Maria, que está na instituição há 33 anos, é gratificante ver o desenvolvimento dos alunos. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não está acontecendo nada, não está desenvolvendo nada. Está assim, que a gente observa os detalhes. E as nossas crianças têm muita habilidade. E a gente trabalha em cima de quê? Das habilidades delas, respeitando sempre os limites. Elas são capazes e fazem coisas maravilhosas. Angelita é mãe de uma aluna especial. Ela ressaltou o impacto positivo que a Pai tem na vida de sua família. E eu só tenho a agradecer tudo que ela recebe lá, toda a atenção, carinho e competência dos profissionais. O autismo, ele não é um problema. O problema maior é a desinformação. Nós precisamos de uma sociedade com mais empatia, com mais respeito, com mais resiliência e também uma rede com um excelente trabalho em equipe. E com certeza, com o apoio da rede que nós tivemos aqui hoje, eu acredito que esse trabalho nosso da inclusão vai ser maravilhoso, vai ser excelente.